Taisano, naquela história que tu me contou, comer tapioca endurece o Bilal, é verdade, cabra? Oxe, é a mais pura verdade, Major. Hum, só hoje eu comi vinte, fiz Taisano. Ih, fui lá na bodega e disse, me dê dez tapioca. Aí a mulher disse assim, ô Major, desse jeito vai endurecer a metade. Eu disse, ah, então me dê vinte tapioca pra endurecer toda.